Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a degustação do vinho Morro Calçado, um vinho da região de Canela, uma região bem conhecida no Brasil, bem turística. Eu comprei esse vinho lá na própria loja, não lembro quanto que eu paguei. No site da Jolimonte, ele está custando R$ 109,00, um preço bem justo, bem honesto, para o vinho que entrega, um vinho reserva, que passa oito meses em barrica de carvalho francês, um vinho mais elaborado. Esse vinho traz toda a bagagem do terroir gaúcho, na minha opinião, porque ele é um cabernetal vinho bem frutado, bastante frutas vermelhas e herbáceos no nariz, isso a gente vai ver depois na degustação. Mas nesse momento que o Rio Grande do Sul está passando por isso, eu resolvi trazer um vinho gaúcho, vinho bem gaúcho, de uma região bem conhecida pelo Brasil, para enfatizar que a gente tem que consumir mais do produtor gaúcho e a partir de agora, aqui no canal, quero ver se eu trago mais vinhos gaúchos. Tá bom? Vamos para a degustação. Esse barulho fez porque eu guardo a vaca, tá pessoal? Uma bombinha. No nariz, como eu falei antes, ele é bem frutadão, fruta vermelha e fruta negra. Fruta negra. No nariz, um pouco herbáceo. Uma pimenta. Mas é só isso. É, fruta negra mesmo. Na boca se desma muito boa. O vinho completa vem a boca. Pouco tânico. Tem quase nada de tanino. A cor dele é um... É um rubi médio. É um vinho muito bom. Caso vocês tenham a chance de conhecê-lo. É um vinho excelente. Eu provei vários vinhos da Jolimonte. Quando eu fui lá, eu tenho aqui na minha adega. O Arnino Anoa tem um vinho laranja deles. E tinha esse aqui, que eu abri agora sexta. São vinhos espetaculares, muito bons. Que são bem, bem... Que mostram o que é o terror gaúcho. E eu acho que vale muito a pena beber. Tá bom, pessoal? Saúde. Boa semana a todos.